Olá, hoje terça-feira, 27 de agosto, mais um dia de oportunidade, mais um dia de gratidão. Que bom que você está aqui conosco nos canais da CPB para mais um espaço da meditação diária. Eu sou o pastor Hélio Carnaçal e o meu abraço hoje vai para uma família muito querida. Nete, Gabriel e a irmã Lídia Visoto, com quem desfrutamos muitos anos de convivência, de amizade, lá no Naspe São Paulo. Vocês são muito especiais, que Deus possa abençoá-los na caminhada deste dia. Título para hoje, Tenha Fé, Ore e Alegre-se. O texto, Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João 16, 24. O Códice A Emilianensis 60, um antigo manuscrito em latim, é uma relíquia preciosa da história. Sua importância reside em uma nota à margem do documento, que o torna singular, pois se trata do primeiro texto conhecido em espanhol, possivelmente escrito por um monge, redigido na linguagem do dia a dia. O texto diz, abre aspas, Fecha aspas. Pedir a ajuda de Deus é um ato de fé, e ela é a certeza que nos assegura de que Ele está sempre presente em nossa vida. E embora possamos não receber exatamente o que pedimos, podemos ter a certeza de que nossas orações são ouvidas, e de que Deus, em sua infinita sabedoria, responderá de maneira apropriada com o que é melhor para nós. É importante lembrar que às vezes pedimos coisas que não seriam uma bênção para nós, e Deus, em sua sabedoria, nos responde de forma amorosa, dando-nos o que é melhor para nosso bem maior. A hora da resposta certamente chegará, e devemos confiar na promessa de Deus, de que receberemos aquilo que pedimos. Pedir, ter fé e alegrar-se são a chave para uma vida feliz. Confiar em Deus é a base da esperança, e a esperança é a força que nos mantém perseverando. Portanto, é importante lembrar que, mesmo quando nossas orações parecem não ser respondidas, devemos confiar em Deus, sabendo que Ele é bom demais, para reter qualquer coisa boa daqueles que andam em retidão. Guarde estas três coisas em sua mente e em seu coração. Tenha fé, ore e alegre-se. Pois, como escreveu o autor da nota no Códice A. Emilianenses, é com a ajuda do nosso Senhor que podemos encontrar a felicidade. E a felicidade com Jesus é a maior bênção que podemos ter em nossa vida. Então, continue a pedir, continue a ter fé e continue a se alegrar, porque a hora da resposta talvez venha quando você menos espere, e você receberá a bênção de que tanto necessita. Deus é fiel, somente creia. Ore comigo. Senhor nosso Deus, graças te damos pelos conselhos preciosos da tua palavra. Ensina-nos a ter fé, a pedir e a alegrar-nos. Senhor, ouve nossa oração, atende os pedidos que te fazemos. Abençoa esta comunidade que se conecta aqui conosco. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço. Até amanhã. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.